Hoje meus amigos, estou dando início aqui a mais um episódio, mais um vídeo da nossa série de Rei Piratas Então, mano, já fortalece, deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações e tamo junto Mano, mais um vídeo de Rei Piratas e cara, vale lembrar, sempre lembro pra vocês Que o canal do Fribolas, tá aí na descrição, ele tá... Você já bateu 5 mil inscritos, Fribolas? Bati, hehehe É, agora vamos à meta de 10 mil inscritos, galera Até final do ano, será que a gente consegue? É uma, como eu posso explicar, é um objetivo um quanto tanto grandioso, mas eu acho que a gente consegue chegar atrás Mas, bom, Nicolas e eu chegamos no novo mundo, cadê o Nicolas? Aqui, ó, acima de você, como sempre Caraca, me deu maior dano E agora? Vem cá, vem E agora? Vem, João, cadê você? Tô aqui Errou, seu cocô Bom, mas é o seguinte Gente, nada melhor do que estar aqui no último CIA, né mano? Finalmente no último lugar que deveríamos estar Coisas novas estão pra acontecer Mas, Nicolas, eu acho que a gente tem que sofrer um pouquinho Ah não, já não quero mais Tchau Não, não, vem aqui, vem cá Vem cá, o negócio é o seguinte Hoje, eu e Tuto e eu Nós vamos sortear uma fruta E a gente vai ficar 24 horas com essa fruta Vale lembrar que Se a gente encontrar qualquer outra fruta no mercador pra comprar Tipo aqui, ó A gente pode comprar Então, tipo assim É... Eu, por exemplo, eu não posso voltar com a minha Buda Então, tipo assim, eu vou ter que ficar com as frutas que eu consigo Caramba, mano Que vendedor mais pobre é esse, cara? Ele só tem bomba, spike, chopp e quilo Pronto, acabou Eu acho que a navegação pra chegar aqui no terceiro mundo Foi tão cara que ele ficou sem... Ficou sem o que vender Não, pois é, pois é Bom, mas eu já vou pegar aqui um barquinho E, Nicolas, vou te levar Te mostrar o poderoso lugar Aonde nós giramos e pegamos nossa fruta A nossa direita ali a gente tem essa ilha Que é a ilha das Indras Acho que é assim que fala Ali mais pra frente, na direita Temos uma mega árvore Eu chamo de árvore Ele é a ilha da árvore Aqui na frente temos o castelo Que é, tipo assim, a ilha central, tá? Em volta vão ter outras ilhas Ali na esquerda você tá vendo Que é, tipo, como se fosse uma bandeira pirata Ali é a última ilha As ilhas aqui meio que são pertos E não são ao mesmo tempo Então é um negócio meio louco E não tem muita ilha também, tá? É bem pouquinho É só isso aqui que você tá vendo mesmo Só essas quatro? Não, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis ilhas Ah, tô vendo as seis agora Então, aqui na direita é o castelo Inclusive é aqui onde rolam as rides É aqui onde a gente faz as rides, cara Eu tô acostumado na minha conta principal A ter o Banana Boat E meu amigo É um jato, velho O Banana Boat é um jatão, mano Não tem, não, um barquinho mais caro? Ah, tinha, né? Mas eu sou monge de vaca Ah, não acredito, João Você tá valendo Você demora pra nada? Não, não é pra nada Eu só quis Isso aqui A gente fez a linha exatamente 42 segundos Dá pra gente fazer em 30 segundos Você fez eu perder 12 segundos Nossa, que triste Vai andando, então Olha que eu vou Ih, eu não vou te resgatar depois, não Tô indo embora Você tá indo embora? Tô vendo Sentadinho no barco Bom, você viu que é uma tartaruga? Ali, ó A cabeça dela ali na esquerda O seu barco é? Não, a ilha, Zé Eu vi Eu vi Nossa Doido demais, né? Muita doida Bom, agora a gente tem que subir aqui Porque, cara É rolê Subir nessa ilha aqui, hein? Subi Vou me desaparecer Como assim se desaparecer, João? Você já não tá me vendo Quanto foi? Tô aqui, Zé Ó, joguei uma bala aí, ó Aqui da observação Bom, mas é aqui, ó Cadê você? Tô indo, eu tô indo, hein? Ali embaixo, ó Tá vendo aquela mansão ali com o teto azul? Tô É ali mesmo É nesse lugar É aqui aonde o filho chora e a mãe não vê Posso falar os palpóintern? Ah, eu não te recomendo Porque aqui é só, tipo assim Aonde a gente pega a fruta Então, não vale nada É, não Depois, depois Depois, mas no futuro Você salve Bom, aqui tá o girador de fruta E, mano, eu já vou comprar já Vou ver o que vai vir Ai, papai Nossa, sério? Caraca, uma facada O quê? É, agora Não, é porque agora O preço da fruta é conforme o teu level Nicolas, eu já girei a minha, velho Eu não quero mais O que que vem a sua? Não, não quero Já não quero mais jogar Sai Sai daqui Eu não vou trocar minha buda Eu não vou trocar minha buda, João Vai Cadê? O que que você pegou? Isso Êêêê Vou mostrar a linha, ó Eu não vi De novo Ah, bem melhor que a minha Mil vezes melhor que a minha Você nem sabe qual que é a minha? É a Revive Ah, ele sabe E qual que é a sua? A minha é o vendedor Vende na loja Tão podre que é O que que veio? A mola A mola Não, quero mais Eu não vou fazer você comer a fruta Nicolas, você pode ficar de buda Eu não vou Não vou te fazer essa tortura Mas eu Eu vou comer a Revive Comi Comi, tô revivido Vai Nossa, agora eu quero ver Pra mim Pra mim O pai Bom É Eu já tô voltando lá pra ele inicial, né Porque eu não vou voltar navegando, não Tu me deu bounts Tu sabe, né? Não, não tem problema, não Você precisa mesmo Eu tô certo Eu preciso Aperta a tab aí, dá uma olhadinha Ah, eu também ganhei bounts Ué, mas Isso daí você sabe que todo mundo trava Até uma certa quantidade, né É qual o máximo? 2.500? 2.500 2.500 2.500 Aí a gente trava Ó Já tô upando aqui Minha Revive, mano Nossa, ela é bem baratinha de upar Baratinha Porque tá no primeiro mundo Já tá no terceiro mundo Não, é porque Ela Ela é 110, né De level Então ela é baratinha assim Ah, você tá misto, né Tipo Fruta Corpo a corpo e defesa É, por enquanto eu tô assim Eu tô com Eu tô com um pouquinho de ponto em fruta Eu tô com 1.903 No 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 mili E 1.400 na fruta Ah, sim Comecei a upar minha fruta agora só É que tu já tá level O máximo, né Level máximo é demais, né João Não Na No No mili, né No corpo a corpo, né Zé Ah, sim Isso aí Eu estou Ah, eu ganhei Eu ganhei mais habilidade Ó, pronto Vraulis Ah, não peita nós não, velho Ah, não peita nós Vem pro x1 Espera eu terminar aqui Que a gente vai x1 Ah Levar um couro Não vou precisar nem da minha buda Não Mas aí também Se você quiser A gente pode tirar um x1 Ah, o problema O problema é que tipo assim Como tu tá level máximo A minha fruta não é uma fruta tão poderosa Pra tirar vantagem de você Ah, eu é desculpinha Ô, Nicolás Cê tá se achando muito Pro meu gosto Eu não comi a fruta Já joguei lá fora mesmo É, né Dondoquinha Eu tô quase Eu tô quase pegando o level 110 É que tipo assim Eu não te dou dano Quer ver? Se liga só Ah, deixa eu terminar Até eu derrotar aí Pronto Ó, quer ver? Eu vou com o estilo de luta Só tentar te bater E tu cabuda, ó Eu tô te dando dano? Não Nem alcançou No eu tô Tá vendo? Que injustiça Pulando, pula Peraí Deixa eu ver se a gente não tá Não, não tá nem aliado, véi Pode tentar me dar um soco Tá difícil, João? Ah, eu não consigo Mano, eu não consigo te atacar Acho que só com Ué, não Eu acho que aqui O PVP não é ativado Pera, vamos ali pra cima Ah, é que eu não habilitei Ah, eu também não É que a gente acabou de coisar Dois noob Vamos lá Mas eu não tinha certo, ó Não mudou nada Deixa eu pular Não, pulando foi Pô, pulando dá dano, João É? Já foi metade Calma, ó É? Volta aqui Volta aqui Aí Volta aqui Volta aqui agora Ai, ai Foi? Cadê ele? Volta aqui, João Eu não Você tá forte Ai, o cara tá me atacando Figas Figas Bota aqui Calma Que eu ainda não desbloqueei Toda a minha futa não, Zé Eu nem aí Não, agora eu não tô indo Pra cima de você não Sai fora Acho bom Acho bom mesmo Nossa senhora Se eu não tivesse ativado Você ia me derrotar Deixa eu derrotar esse cara aqui Pra poder pegar o O que precisa ser pego, né? Derroto só na minha espada E eu nem ponto nela tenho Ah, aí tu tá Aí tu tá desumilde demais, hein, Nicolas Desculpa, desculpa Aí tu já tá Aí tu já tá falando Que não devia, hein? Eu passei do limite agora Ela é uma bolada Na animação dela Não É porque a A Revive É uma das últimas Da remessa Que teve aí, né? Você tá ligado? Foi uma das últimas frutas Que saiu Então, assim Ele Ela já é uma fruta Mas com Eu acho que eles vão Meio que Talvez no futuro Eles vão refazer As frutas Como assim? Ah, entendi Tipo, eles vão Eles vão Eles vão Tipo assim Bolar um Um esqueminha Um jeito de deixá-las mais bonitas Tipo, fazer um remake Compreendi Compreendi Cara, e pra mim Tá difícil Só recuperar essa vida, hein? Quer que eu dê dano nos bichos? Pra você? Ou não? Não precisa, não Vou ser orgulhoso Tá certo, então Tô nem aí pra você Você tá que tá, hein, Nicolas Tá que tá, hein? Eu quero ainda ajudar Vai Então vai lá Bate nos caras lá Aqui, ó Pronto Tá vendo? Eu trabalho em equipe Tô vendo, tô vendo Eu tô com dois mil de vida Cadê ele? Voou Você jogou ele pra cima É só ele, João Calma aí Não, é que não tem Nossa, eu tomei Eu tomei dano até Não, fica aí Recupera a sua vida Por que você não vira Buda? Ah, sabe como é, né? Ah Aí, ó Um tchitico de vida Aí é molinho Cara, mas a revive A revive, tipo assim Eu acho que ela é uma fruta legal Pra quem é espadachim Espadachim Tu acha que ela é boa? É, porque, tipo assim Tu tem o poder dela Tu diz de reviver É, faz sentido isso E ela tem umas habilidades Que faz você grudar no cara Então, tipo assim Isso te dá Isso te dá, tipo assim Mobilidade Deixa eu ir pra água Pra recuperar mais rápido Tchum, tchurum, tchum, tchum Que level que tu tá 1.503 1.503? Ah, eu vou pegar o mesmo level que tu agora Não, na verdade eu não peguei não Tô 1.502 Bom E aí, e aí A gente pode? Travizzo 1 É Pô, o mundo tá tudo tranquilo Bora então Quer que eu use meu Não, pode Esqueci o nome Pode ir do jeito que tu quiser Vamos só marcar um lugar Vamos só sair daqui de perto Porque aqui tem os bichinhos Que vão ficar atacando nós Ok, tô logo atrás Ó, gente Não tô nem com o estilo de luta normal A gente pode fazer aqui, ó Bora, pra cá Chega A área do PVP Partiu Vai 3 2 1 E Peraí, deixa eu ver se tá tudo certo Valendo Você pode que é só a Buda, tá? Tá Mas é porque eu não consigo te acompanhar E você ainda tá de Revive Você tem alguma coisa já? Não Ai Será que vai? Ui, errei Já vi que a melhor habilidade é a que eu usei A única que deu dano Ai, errei Já era E aí E aí Ah Não quis usar a Buda Ah, Joãozinho Foi surrado Eu deixei Deixei, deixei Deixei E a minha E você ainda nem ativou minha ressurreição Caraca, é pra humilhar mesmo? Uai, uai Você quis me humilhar no Hino de Buda Eu te humilho falando isso Brindes Beleza, então Beleza Bom, gente Acho que agora a gente pode falar Né Que a gente tá, tipo assim Como eu posso explicar É É Falar de uma forma bonita Nós estamos inaugurados Né A gente pegou aí o que precisava Agora É só alegria Agora só felicidade Já comemos uma frutinha aqui Da Da alegria E, mano É isso Eu espero de coração que vocês tenham gostado Se gostou, mano Não se esquece de deixar aquele likezão Que isso é muito importante Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E Fute